Vinda, pé direito, não tem pra quem tocar, não impor, bora com o Alex Juan, arriscou, bateu, foi, tigol! Brusque, gol! Quadrigolou! Alex Juan, camisa 66, acredita! Verbo simples de se conjugar, acreditar, passos firmes pra se dar e arriscar, ele arriscou uma, o goleiro salvou, arriscou duas, o goleiro falhou!